Fala gente, canal Canivetes e Músicas. Vou falar hoje do outro canivete da cutelaria acima daquele modelo grande, que a gente conversou no vídeo passado. Vai aparecer aqui um QR Code aí pra uma doação fixa de R$ 5,00 pro canal e o nosso e-mail que é a nossa chave Pix pra qualquer outra doação, tá certo? Tem gente que diz, ah, fica aparecendo igreja pedindo dinheiro, mas outros também dizem, pô, gostei do vídeo, quero fazer uma pequena contribuição, não aparece nada, QR Code, chave Pix, bom, agora tem tudo aí, tá? Gente, é o seguinte, esses canivetes, eu fiz o desembalando, né, o unboxing deles ao vivo numa live. Vou deixar o link dessa live aqui ao vivo. É uma sacada, na minha opinião, da cutelaria Simo, que entendeu a necessidade de alguns grupos, né? Claro, não é o perfil do que eu gosto, é um canivete que é aberto, tem 30 centímetros, vocês vão ver ele de perto, tá? Vão ver ele em detalhes, todo o acabamento. É uma bela ferramenta, inclusive uma peça bonita. Na hora que eu mostrei pra uma pessoa, essa pessoa me disse, poxa, é uma peça bonita também. Esse é uma peça muito bonita, tanto esse quanto o outro branco que eu mostrei no outro vídeo, mas esse ainda mais. É, são canivetes, gente, na minha opinião, pra quem precisa de um estilo de canivete maior, né, grande, facilita, é claro, o trabalho. Você vê, minha mão é grande, quando eu pego no cabo fica sobrando, cabo de um lado e cabo do outro na minha mão. Então, são canivetes pra uma função específica, claro que, no caso eu, pelo menos, sou uma pessoa urbana, não vou testar a cintura e ficar andando na cidade. Não tem sentido nenhum, não faria isso. Uma bela peça, um belo canivete, vale a pena ser mostrado. Eu lembro que o preço que tá no site desse canivete, lá no site da Simo, que é a nossa parceira, claro, não é o preço que você paga, é o preço que tá lá pra todo mundo. Você tem um cupom de desconto, tudo isso vai aparecer. Tá quando tiver mostrando ele de perto, vai aparecer, inclusive, vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, um link pra compra direta desse canivete, caso você tenha dito, ó, gostei dele, é ele que eu quero comprar, vou comprar e quero ir lá e quero comprar com desconto por ser inscrito no canal. Você vai ter acesso. A gente sempre diz que isso não é um canal de vendas, embora de parcerias, toda vez que a gente mostra um objeto, a gente tá de alguma forma estimulando as vendas, mas não é um canal de vendas, a gente sempre pede que você faça as compras de forma responsável. Ninguém vai descompletar aí o dinheiro de um aluguel, de uma luz, pra comprar algo que é supérfluo. Supérfluo você faz com aquele dinheiro que lhe sobra, né, você compra. Assim como doação pra canal também, tá? Doação pra canal são pequenas quantias, ainda assim, tem que ser aquelas quantias que não vale fazer falta. E no caso de compra de produtos, precisa ser de uma forma que você... Não, é um recurso que eu já gastaria com lazer. E isso é um prazer pra mim ter essa peça, ou necessidade, e por isso eu vou fazer a compra, tá certo? Então, já pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e comentar. Vou mostrar na mesa agora, de pertinho ele, em todos os detalhes, quando também mostrarei cupom de desconto, embora esteja o link aqui abaixo, na descrição deste vídeo, de cupom de desconto, pra que você tenha acesso, caso você queira, a uma ferramenta, uma peça, como eu disse, bonita. Produção, vamos pra mesa. Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar pra deitar. Então vamos lá, como eu falei, né gente, o bicho é tão grande que eu até tive que deixar um espaço maior, ficou aparecendo bordas aí, mas enfim, dá pra ver. É um canivetão grande, tá? Ele vem na bainha, nesse tipo de compra, repito, o link tá aqui abaixo, mas pra todos os outros produtos lá do site da Simo, que é a nossa parceira, o telariacimo.com.br, você tem desconto especial por ser inscrito aqui, tá certo? O cupom de desconto é SIMOFI. Escolhe lá as coisas que você quer comprar, tem mais promoção fora essa, tá? Escolhe lá, bota tudo no carrinho, depois de tudo lá, você aplica esse cupom de desconto, você vai ter um belo desconto, não é descontinho de 3, 5, 10%, é desconto bom, tá? E também na Cotelaria Simo agora, tá com promoção, você comprando a partir de 200 reais, o frete é grátis pra todo o Brasil. Ok? Dito isso, e dito também que aqui abaixo tá o link, pra quem quer já direto, aconselho você ir no site, perambular, olhar, mas, não é esse mesmo, já acertei, pra quem quer isso, então aqui abaixo tá o link direto da compra deste produto, que vocês vão ver agora, é uma peça maravilhosa. Então vamos lá, deixa eu abrir ele aqui pra vocês, olha, no caso desse aqui, ele é um canivete, cabo sintético, vermelho, brilhoso, bonito, inclusive, como eu disse, como eu entreguei pra uma pessoa, veio aqui, entreguei pro meu enteado, veio e tal, ele disse de cara, pô, uma peça bonita, né? Exatamente, ele torna-se uma peça bonita, então a primeira coisa que você sente quando pega esse canivete é o peso, bem pesado esse canivete, tá? E a segunda coisa é um formato de lâmina, totalmente até perigoso, né? Você manusear, porque a ponta é muito fininha, tocou aqui, entra no meu dedo, tocou com mais força, vai entrar, né? É um... não sei como diria isso, é quase uma filetadeira, veja a diferença do tamanho do cabo pra minha mão, que já é grande, ainda sobra um bocado de cabo aqui, de um lado e de outro na minha mão. Eu vou fazer vídeos cortando com ele, tá? Tem uma mola boa, nenhuma folga, zero folga, ou seja, canivete bem construído, bem empinado, 30 centímetros aberto, ou seja, tem faca que não é desse tamanho, maior do que muita faca, deve ter aí uns 14, 15 centímetros de... de lâmina, bem pontiaguda, tocou aqui, fura, é impressionante. Eu trisquei desse tanto, fez um... sai um pouquinho de sangue, fez um buraquinho. Aço cirúrgico, como eu disse, repito, acho que isso é uma peça, um canivete, principalmente pra quem precisa, sem necessidade de uma peça maior, que tá no campo, em alguma situação, que necessite de uma peça maior, né? Pra mim, e eu até como preferência, até porque sou urbano, canivete não precisa ser coisas pequenas, né? Metade disso aqui. Mas, enfim, pra quem gosta, olha, e nesse caso, ele vem com uma bainha também de couro, compatível, feita pra ele, tornando inclusive um objeto prazeroso de você ter. É um objeto que lhe dá prazer em trabalhar com um objeto desse. Como eu disse, quando você pega, a primeira coisa é o peso. E você também vai pegar nele e vai dizer, poxa, que peça bonita, né? Uma peça muito bonita, por conta desse sintético vermelho aqui, e coisa e tal. Acabamento perfeito, isso chama atenção também, tá? Você não vê nenhuma rebarba, as talas bem ajustadas ao cabo, nenhuma ranhura, impressionante como a Simo capricha nessa questão do acabamento também. Pra quem gosta, vou lhe dizer, vale a pena. Agora, com a lâmina até perigosa de você manusear, porque toca, vai lhe furar, né? Não lembra que você tem que ter cuidado pra trabalhar com ela. Lógico, isso é coisa de adulto, né? A gente não precisa fazer mais recomendações. Ok, gente. O link direto pra ele tá aqui abaixo. Repito, lá no site da Simo, clareacim.com.br, você tem o cupom de desconto SimoFI. Tudo que você for comprar lá, não só este canivete, vai ter desconto especial com este cupom de desconto, tá certo? Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, entenda que a gente aqui trabalha, vê, enxerga os canivetes como ferramentas pra trabalho, não falo aqui de negócio de defesa pessoal, jamais imaginei canivete como arma, muito menos ferramentas, facas, enfim, pessoas más, né? Utilizam, às vezes, essas coisas pra fazer mal. Não é o caso aqui. E de defesa pessoal, a gente não fala, porque a gente não entende absolutamente nada, né? Se canivete fosse uma arma, jamais mostraria aqui, jamais mostraria no YouTube, no meu canal, algo que fosse feito pra machucar alguém. Tá bom, gente? Receba o meu abraço, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau! Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar pra deitar.